Opa, bom? Vamos falar um pouquinho então do meu projeto, minha S10 LTZ 2020. Na frente foi substituída a grade cromada dela pela grade da Colorado, PPF, todo para-choque dianteiro e no farol também, tem uma película ali, já clarinha até para quebrar aquele branco que tem da lanterna. PPF também até a metade do capô, para proteger toda essa parte aqui onde pula muita pedra, pipoca tudo, fiz isso nela. Na lateral então eu fiz um delete chrome, como você pode ver a roda, aro 18 original em black piano, capinha de retrovisor também, foi plotado em black piano, as maçanetas também black piano, aqui em preto acetinado para combinar com o rack, aqui essa parte era cromada também. Temos PPF também aqui na parte onde pula mais pedra, PPF nessa parte de trás também que pipoca bastante, pula muita pedra, PPF nas colunas, pula mais, e aqui nessa parte de dentro, onde você geralmente risca com a unha, também tem PPF ali, PPF também na soleira dela, na hora que a gente pisa. Pneus, pneus Yokohama Geolander MT003 aro 18, muito, muito bonito o desenho desse pneu, eu gosto pra caramba dele. Kit lift na suspensão dianteira de 2 polegadas, tá? Então tem o kit lift lá, e uma coisa muito importante é o kit, é o calço nos pivôs, para não forçar muito aí o amortecedor, como eu tô com o amortecedor original ainda, tá? E na traseira eu tenho o jumelo da Pica Comfort de 2 polegadas também. Estão 2 polegadas na dianteira e traseira. Eu dei uma escurecidinha também aqui no emblema dela, na escrita 4x4 aqui, só para deixar mais escura ela mesmo, sabe? lanterna traseira, lanterna traseira também foi plotada a parte que era em branco ali, maçanetas traseiras também plotadas, símbolo plotado e as escritas, as escritas todas elas foram pintadas em black piano, aqui, e o S10 na lateral também. Delete Chrome no para-choque traseiro de preto fosco, para combinar aí com a cor original dessa parte plástica do para-choque. Aí é baita então, aproveitar fazer um videozinho enquanto ela tá limpa. Na parte de baixo aqui, coloquei um peito de aço nela, porque a S10, ela tem um plástico ali no lugar e é muito fraquinho, muito fraquinho mesmo. A antena não é de PX, é de rádio VHF, e não é só para bonito não, eu tenho rádio sim. Eu instalei ele aqui, então eu acesso ele ali da frente mesmo, tá? Quando eu viajo, faço alguma expedição com os amigos, é por ele que eu me comunico. Muito bom esse rádio. Na parte interna, não tem nada muito diferente, apenas tirei, escureci também o símbolo dela aqui, e instalei também um pedalzinho da Touri Fast, para tirar o delay do acelerador. Falando um pouco mais dela, ela tem Stage 2, tá aí, eu não coloquei no dinamômetro ainda, mas segundo quem fez para mim, tem até chegar a 270 cavalos. Também temos um difusor de escapamento. optei pelo difusor e não pelo escapamento direto, devido a viagens. Então, para não ficar aquela coisa muito barulhenta, eu optei ela colocando aí o difusor de escapamento. Bom gente, é um videozinho curtinho aí, só para mostrar um pouquinho. É um projeto básico, mas que deu uma cara nova aí para a S10. Eu particularmente não gosto muito de cromados nos carros, então foi por isso que eu acabei tirando, fazendo todo esse delete chrome nela, deixando lá com essa aparência um pouco mais bandida, entre aspas, mais escura assim. Beleza gente, dúvidas sobre o projeto, alguma sugestão aí, gostou ou não gostou, deixa no comentário aí. Feito, tchau, obrigado.